Lula promete regular a internet se voltar a ser presidente. Segundo o príncipe imperial do Brasil, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, toda regulamentação diminui opções e liberdades. Toda. Como legislador, determinar quais atividades podemos limitar com regras e quais precisamos deixar totalmente livres, sem nenhuma regra. Requer conhecimento e boa fé. Regulamentar a livre expressão é ignorância ou é maldade. E você, concorda com o príncipe? Deixe aí seu comentário no canal.